Música Ah, eu acho que eu não descanso, esse ano não, talvez só o ano que vem por aí, né? Ah, o ano que vem talvez umas férias, né? Viajar, essas coisas, né? Daí décimo, tudo, né? Férias, eu pretendo viajar. Mas esse ano é só trabalho. Ganhar dinheiro. Meus planos são estudar para o concurso e nas férias aproveitar o máximo o verão, o sol. E para aproveitar tem que ser com protetor solar, bastante muita hidratação. Eu vou visitar os parentes, vou para a casa da minha avó visitar ela e ir para a praia depois. Ah, os planos para a família é mesmo isso, né? Um encontro familiar, aquela troca de presentes, todo final de ano a nossa família se reúne, faz amigos secretos, né? Alguém se fantasia de Papai Noel para as crianças. E eu acho que é isso, né? Para o final de ano, mais Natal é isso. E ano novo a gente ainda não se planejou muito bem, né? O que a gente ia fazer, deixando tudo para a última hora sempre, né? Mas acho que também saí um pouco com a minha noiva, o bebê também. Bom, para aproveitar o verão, assim, eu pretendo esse ano, como o bebê nasceu recém, pretendo, assim, curtir muito ele, sabe? Porque, ah, sei lá, é um momento novo, um momento diferente da vida, assim. Então é mais isso, eu pretendo mais focar nele, assim, curtir bastante ele nesse verão. Transcrição e Legendas Pedro Negri